Hoje eu tive um sonho lindo Milhões de crianças cantavam a canção da paz Pelos campos e cidades a felicidade aumentava mais Vira nascer a esperança na magia daquela canção Todos vestiam-se no branco do amor Cantando esse lindo refrão Lá, 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 vamos acolher o menor Lá, 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 são crianças crentes de amor Aqueles pequeninos soldados naquela guerra de carinho Fizeram com que aquele canto ecoassem ao céu Todos em uma só voz Unidos na mesma emoção De repente uma luz surgiu Vamos acolher o menor Lá, 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 são crianças crentes de amor Naquele sonho colorido eu vi tantas coisas lindas Tudo era mais bonito Teu mundo de agora Sonhei que jamais alguém Tirava de alguém o direito de amar Que o menor abandonado Havia encontro Havia encontrado um lar para morar Mas sobre santo eu acordei Peguei a viola e fiz esta canção Fazendo apelo Fazendo apelo aos homens da lei Em prol de um mundo melhor Lá, 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 vamos acolher o menor Lá, 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 são crianças clarinhas de amor Sei que o povo todo espera a sua volta aqui na terra Por tudo que você fez Uns querem lhe adorar, outros querem lhe humilhar, lhe condenando outra vez A verdade mostra o fato a que muitos bons suspilatos provocam tortura e dor Aos filhos do onipotente, aqui o inocente paga pelo pecador A maldade e a fome estão transformando os homens, espalhando o sofrimento Tem gente muito aflita, mesmo assim ainda acredita nos seus santos mandamentos Tem juntas por toda parte, prontos para entregar-te, meu querido Salvador Oh, que bom, que bom seria se eu pudesse ver-te um dia, frente a frente, meu Senhor Eu lhe peço nesses versos, grande rei do universo, me perdoe se falo isto O povo armado até os dentes vai matar-te novamente Não volte, meu Jesus Cristo Tem juntas por toda parte, prontos para entregar-te, meu querido Salvador Oh, que bom, que bom, que bom seria se eu pudesse ver-te um dia, frente a frente, meu Senhor Eu lhe peço nesses versos, grande rei do universo, me perdoe se falo isto O povo armado até os dentes vai matar-te novamente Não volte, meu Jesus Cristo O povo armado até os dentes vai matar-te novamente Não volte, meu Jesus Cristo O povo armado até os dentes vai matar-te novamente O povo armado até os dentes vai matar-te novamente O povo armado até os dentes vai matar-te novamente Sou apenas a página solta de um livro jogado Que você, quando deseja ler, coloca no lugar Em que página você parou Que a leitura não pôde ter fim O que foi que faltou nesse livro que procurei em mim Que palavra você não achou Nessas folhas que você folhou Pode ser que eu a tenha escondido Pra você entender Eu não posso mais continuar Sendo apenas a parte menor Nesse livro que tirando eu Você sabe de qual Ela se tornou Ela se tornou Ela se tornou Ela se tornou É uma isone Meu amor fica sempre jogado pra segundo plano Quando às vezes lhe falta calor, você vem me buscar Só queria poder descobrir O que faço pra ter seu calor Pra deixar de ser página solta no livro do amor Que palavra você não achou Nessas folhas que você folhou Pode ser que eu a tenha escolhido pra você entender Eu não posso mais continuar Sendo apenas a parte menor Nesse livro que tirando eu você sabe de cor Toda vez que você almoçar E quando for jantar Fale assim com firmeza Obrigado mestre Jesus Cristo Por ter me dado isto Que está em minha mesa Eu lhe peço meu pai, meu senhor Ajude o trabalhador E implore em seu nome Fortaleça bem o braço dele É somente ele que nos mata a fome Com a força de um tanque de guerra Ele rasga a terra Sem nada temer Combatendo na linha de frente Ele joga a semente Para depois colher O coitado do agricultor Derrama seu suor Não adianta reclamar Termina a colheita Ele está inseguro Por causa do juro Que tem que pagar Muitas vezes o pobre se cansa Quer gravar sua lança Em seu próprio peito Mas se lembra que Cristo nasceu Sofreu e morreu Mas fez tudo direito Sua dor é uma dor que não sara Está sempre nas garras dos gaviões carcarás Mergulhando contra tubarões Ele enfrenta ladrões, bandidos e marachás Muitas vezes para pagar sua dívida Sua terra querida ele tem que entregar Ele diz de todo o coração Essa é a lei do cão Não adianta reclamar Só lhe resta vergonha na cara E a reforma graia parece não ajudar Se revolta até contra Deus E dos tristes olhos seus Se vê lágrima rolar Não adianta reclamar Nosso mal foi não termos cortado o mal pela raiz Foi fatal, por isso agora só nos resta o adeus, amor O ciúme acabou com tudo que nós planejamos Um amor tão lindo, nós o transformamos Num campo de guerra cheio de amargura e dor Você sonhou alto demais, brincou com a felicidade Você negou o amor que eu tanto quis, por isso vai se arrepender Você subiu, ganhou espaço sem um paraquedas, por isso meu bem Será triste sua queda sem ninguém por perto para lhe socorrer Irá mal dizer a hora que você brincou Com o sentimento de quem lhe amou Quem lhe quis um dia você fez chorar Terá que conviver ao lado de um cruel desprezo Sentindo na alma a tortura e o peso Procurando amor, sem o amor encontrar Ah, 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 ah Irá mal dizer a hora que você brincou Com o sentimento de quem lhe amou Quem lhe quis um dia você fez chorar Terá que conviver ao lado de um cruel desprezo Sentindo na alma a tortura e o peso Procurando amor sem o amor encontrar Cada vez que você parte Quero que o mundo se acabe Amanhã eu sei que volta Mas meu coração não sabe Qualquer coisa fico tenso E por pouco às vezes brigo Sempre encontro uma desculpa Pra você ficar comigo Viagem Sempre aparece o motivo e você vai E essa angústia que do meu peito não sai Sempre esse medo de um dia não voltar Passagem Há que vontade de rasgá-la e proíbe Fazer escândalo pra você não partir E que jamais seja preciso viajar Cada vez que você volta Ganha vida Ganha vida, minha vida Nessa hora que percebo Quanto você é querida Já não brigo e nem discuto Qualquer coisa eu aceito Não me importam as viagens Te amo de qualquer jeito Viagem Sempre aparece outro motivo e você vai E essa angústia que do meu peito não sai Sempre esse medo de um dia não voltar Passagem Passagem Ah, que vontade de rasgá-la e proíbe Fazer escândalo pra você não partir E que jamais seja preciso me deixar Pois não sai E que jamais se trata Nem não me importam as viagens E que jamais vem Vem, você não vai Não para você não partir Não para você não ir O mundo caiu sobre mim quando ela chegou e falou comigo Me disse, receba esse beijo em seu rosto, meu grande amigo Daquele momento em diante, minha vida perdeu o valor Queria que ela me dissesse, receba esse beijo, meu grande amor Porém o que eu recebi daquela linda boca que me seduz Foi um beijo frio em minha face, como aquele beijo que traiu Jesus Tentei beijar os lábios dela, mas vi que não era a sua vontade Ela me disse, não beije meus lábios, porque eu só quero a sua amizade Lágrimas tristes fazem desse homem o objeto assim Triste caminhando rumo ao fim Sozinho no mundo, chorando, calado Badeço tanto o meu sofrimento, sou eu que o diga Ela continua sendo minha amiga, mas eu continuo seu apaixonado Lágrimas tristes fazem desse homem o objeto assim Triste caminhando rumo ao fim Triste caminhando rumo ao fim Sozinho no mundo, chorando, calado Badeço tanto o meu sofrimento, sou eu que o diga Ela continua sendo minha amiga, mas eu continuo seu apaixonado Vivo a chorar Choro porque alguém me faz sofrer Sofro por amar Vivo porque recordar é viver Negra solidão Me traz tristes lembranças de um grande amor Choro 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 Cora Coração Lembrando alguém que se foi só deixando a dor Coração Quanto 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 dói Coração 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 Se estou acordado não quero dormir Porque enquanto durmo não posso te ver E quando adormeço não quero acordar Porque ao dormir eu sonho com você De qualquer maneira estou a seu lado Curtindo seu corpo, te amando também Fazendo carinho na hora de amar Tomando cuidado pra não deslizar Nas curvas do seu corpo que eu conheço bem Se você quiser ser enfermeira Juro meu bem que serei seu paciente Quero tratar minha vida inteira O meu coração por você está doente Peço meu bem, cuide bem do meu peito Aplique o remédio certo na quantia A dose certa me acalma a dor Receita meu bem é fazer muito amor Cinco vezes à noite, três vezes ao dia Se você quiser ser enfermeira Juro meu bem que serei seu paciente Quero tratar minha vida inteira O meu coração por você está doente Peço meu bem, cuide bem do meu peito Aplique o remédio certo na quantia A dose certa me acalma a dor Receita meu bem é fazer muito amor Cinco vezes à noite, três vezes ao dia Amém Dessa vez eu amei pra valer Busquei em você o prazer e o sabor Tanto tempo esperei para sentir A emoção de conseguir provar o gosto do amor Só agora, porém, descobri Que amar é viver muito mais Você veio pra me seduzir E mostrar-me o caminho da paz Você foi um presente de Deus Que os anjos trouxeram pra mim Agora sim posso dizer que sou feliz Você me deu tudo que eu quis Por esse amor eu luto até o fim Música Só agora, porém, descobri Que amar é viver muito mais Você veio pra me seduzir E mostrar-me o caminho da paz Você foi um presente de Deus Que os anjos trouxeram pra mim Agora sim posso dizer que sou feliz Você me deu tudo que eu quis Por esse amor eu luto até o fim Por esse amor eu luto até o fim Música Madrugada a cidade dorme Menos eu que perdi minha amada Passo a passo pra lá e pra cá Vou e volto na mesma calçada Faz ruído meus passos na rua Acordar é a minha intenção Que bobagem, seu sono é profundo A mulher mais bonita do mundo Não quer dar-me o seu coração Se ouvir um grito na noite Chamando seu nome Sou eu quem chama Por você sou eu Se ouvir um choro na rua Sou eu quem chora Sou eu quem chora Por você, vida minha Se ouvir um grito na noite Se ouvir um grito na noite Sou eu quem chama Sou eu quem chama Sou eu quem chama Por você, sou eu Se ouvir um choro na rua Se ouvir um choro na rua Sou eu quem chora Sou eu quem chora Sou eu quem chora Por você, vida minha Por você, vida minha Hoje eu quero essa mulher Hoje eu quero essa mulher Se não eu derrubo essa casa Passa a mão no meu 38 E mando abelha sem asa Pago o preço que ela pedir Para mim não existe castigo Eu aposto que vocês quiserem Que essa noite ela dorme comigo Eu aposto que vocês quiserem Que essa noite ela dorme comigo Oh, Dona Maria Desce mais uma Uma pra mim também Caçonete me faz um favor Traz um litro de whisky portado Não importa o preço que custa Quero essa mulher ao meu lado Fecha a casa, eu pago a despesa Samponeiro, puxa de fole Vou provar o que estou lhes falando Sou machão e não sou bunda mole Vou provar o que estou lhes falando Sou machão e não sou bunda mole O meu pai teve 40 filhos Pareciam ratos no paiol Eu também se um negócio aguentar Quero filhos que tem pra formar Quatro times de futebol Eu também se um negócio aguentar Quero filhos que tem pra formar Quatro times de futebol Quero filhos que tem pra formar